Bom, gente, muito bom dia a todos vocês, vamos dar início à nossa aula de hoje. Encerrando o nosso curso sobre saúde mental, eu quero, além de saudá-los, agradecer a oportunidade dada pela Escola Superior de Advocacia da UAB São Paulo. É muito importante, quero parabenizá-los por essa iniciativa, de trazer sistemas relacionados à saúde mental para o âmbito da advocacia, é um tema que faz parte do cotidiano de todos nós na sociedade, e uma situação que tem uma relevância muito grande na organização do trabalho, no nosso trabalho enquanto advogados, estejamos nós em exercício na advocacia pública ou na advocacia privada, fato é, a saúde mental, ela representa um tema pungente mesmo na nossa sociedade, quanto mais a gente puder ampliar o debate, trazer esse debate para vários tipos de profissões, atuações, enfim, várias camadas da nossa sociedade, melhor, né? Quanto mais a gente puder discutir, debater, construir em conjunto algumas soluções com um problema tão grave e tão forte existente no nosso meio, mais a gente vai conseguindo encontrar algumas alternativas aí para mitigar, enfim, de ter um suporte maior em relação a esse tema. Quero me apresentar brevemente a vocês, né? Meu nome é Davi Cavalieri, sou procurador federal, obrigado. Sou mestre pela USP, a minha pesquisa de mestrado, né? Que teve, foi encerrado em 2022, teve como tema principal a saúde mental no trabalho, né? A minha pesquisa foi sobre o compliance como instrumento de proteção da saúde mental do trabalhador, e, posteriormente, essa pesquisa deu origem ao meu primeiro livro, que foi publicado no ano passado, em agosto de 2023, se chama Compliance e Saúde Mental nas Organizações. Além disso, eu sou professor da ENAP também nos cursos de gestão e apuração da ética pública, desde 2022, e agora tendo a oportunidade de lecionar também na ESA, na UAB São Paulo, sobre um tema tão importante, que faz parte da minha história, e desde que eu comecei a estudar, me aprofundar sobre esse tema, se tornou realmente algo indissociável da minha carreira. Continuo atuando ali como procurador federal, mas buscando, tendo isso como missão também, trazer esse tema da saúde mental para o nosso meio, para que a gente possa, em conjunto, discutir e encontrar soluções. Vou passar aqui para o próximo slide. E, gente, os objetivos da nossa aula de hoje. Sei que muitos vão acompanhar depois a gravação, nem todos puderam estar aqui ao vivo, alguns vão entrar ali no meio da aula, mas uma coisa que eu quero ofrecer para vocês, que a participação é fundamental. Então, gente, os que já estão presentes aqui, Ana Flávia, Patrícia, Rodolfo, eles que estarão aqui ao vivo também, fiquem totalmente à vontade para participar, podem ligar as câmeras se quiserem, podem ativar o áudio de vocês, porque a participação realmente é muito importante, sobretudo quando a gente trata da aprendizagem de adultos. A gente não tem uma aula muito cansativa, e eu coloquei até essa frase aqui do David Kolbe, que ele fala sobre a andragogia, sobre essa aprendizagem de adultos. Aprender é o processo pelo qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência. E falando de saúde mental, gente, é um tema muito presente na nossa vida, isso faz parte... Hoje em dia é muito raro a gente não ter sofrido de algum sintoma psicológico ao longo da nossa história, não ter alguém, algum familiar, um amigo, alguma pessoa próxima que já tenha sido diagnosticada. Então, é um tema muito presente. Então, eu quero que vocês estejam livres para opinar, para divergir, para fazer comentários. A participação realmente é muito importante. E os objetivos da nossa aula de hoje são compreender o conceito de segurança psicológica, que é um conceito não tão recente, mas que recentemente vem ganhando uma força, uma abrangência muito grande, felizmente, no âmbito organizacional, no meio corporativo. A gente vai conhecer o referencial teórico da Amy Edmondson, que é a grande autora, a grande pesquisadora, quando a gente fala em segurança psicológica. A gente tem outros autores também, muito importantes, que falam sobre o tema, mas a Amy Edmondson é considerada realmente aquela que... a mãe desse tema ali da segurança psicológica. Ela tem um livro que a gente vai usar como base na aula de hoje, que se chama Organização Sem Medo. É a bibliografia base, quando a gente fala sobre segurança psicológica. Vamos conhecer também o projeto Aristóteles, que foi realizado pelo Google, mais ou menos 10 anos atrás, que teve uma importância muito grande justamente para trazer à tona esse tema da segurança psicológica. Embora não seja, repito, um tema tão recente, mas esse projeto Aristóteles, ele teve uma importância muito grande para difundir os conceitos e impulsionar também a própria Amy Edmondson, que hoje é considerada uma das vozes mais importantes quando o assunto é liderança, clima organizacional, com temas relacionados. E também não vamos ficar só na teoria, vamos debater sobre estratégias e ações voltadas para a construção de um ambiente de segurança psicológica no trabalho, que é o objetivo de todos nós. Nós temos esse objetivo em comum, então vamos também discutir sobre estratégias, pensar também na prática, como é que a gente pode contribuir, a gente tem esse papel para promover o bem-estar no nosso ambiente de trabalho. Se todo mundo tiver um pouco mais de conhecimento sobre esses temas e se incumbir nessa missão, com certeza a gente consegue resultados expressivos. E é isso, gente, participação fundamental. Fiquem à vontade, tá? Podem reagir e levantar a mão aqui do Google Meet, ficar à vontade para participar, para tirar dúvidas, para compartilhar experiências. Isso realmente é muito importante. Inicialmente, pessoal, quero trazer para vocês um pouco do contexto em que a gente está situado. É um panorama que não é nem um pouco favorável. A gente vive, de fato, uma situação de pandemia mesmo, da saúde mental na nossa sociedade. A gente viveu a pandemia da Covid-19 entre 2020 e 2022, mas a pandemia da saúde mental, ela já antecede a da Covid e se tornou ainda mais grave depois da Covid-19. Nós temos aqui já dados consolidados que indicam que os transtornos mentais e comportamentais, eles vêm se consolidando nos últimos tempos como a principal causa de absenteísmo e também de presenteísmo no trabalho em todas as carreiras jurídicas no Brasil. Todas as carreiras jurídicas. Advocacia privada, advocacia pública, magistratura, carreiras do Ministério Público, enfim, todas, defensoria pública. A gente tem um panorama muito sério, muito grave de absenteísmo. É importante fazer essa distinção. O que é o absenteísmo por adoecimento psíquico? É o afastamento. Quando a pessoa tira uma licença para tratar de saúde relacionada ali a um adoecimento psíquico. Mas a gente não tem só o absenteísmo como algo impactante nas organizações. O presenteísmo também é muito forte. O que é o presenteísmo? É quando a pessoa continua trabalhando, mas é aquela situação ali de só estar de corpo presente. A pessoa já tem sintomas muito fortes relacionados à saúde mental. Muitas vezes tem um próprio diagnóstico, já foi diagnosticada com algum transtorno, alguma síndrome relacionada à saúde mental. Mas permanece trabalhando muito aquém das suas possibilidades. O presenteísmo acontece muito também em virtude do estigma relacionado à saúde mental. Infelizmente, na nossa sociedade, por mais que a gente tenha tido uma ampliação de discussão, de debate, de participação de imprensa, temos pessoas, vozes muito importantes falando da questão da saúde mental, a importância da saúde mental no trabalho, a gente ainda percebe um preconceito, um estigma muito grande quando a gente conversa sobre esse tema, em qualquer tipo de organização. Por mais que se discuta a respeito do tema, quando alguém se afasta do trabalho, a gente ainda percebe, infelizmente, comentários pejorativos, gente falando que é mimimi, que a pessoa não tem capacidade de lidar com as situações do cotidiano, como se o problema fosse individual, como se a pessoa fosse culpada pelo fato de estar adoecida. Isso é uma prática que a gente tem que realmente erradicar. E como é que a gente faz isso? Levando esse tema cada vez mais para os lugares, para debater nas organizações, entre as lideranças, porque aí o estigma, ele aos poucos vai caindo. Porque o estigma, ele realmente é uma causa determinante por esse fenômeno do presenteísmo. A pessoa tem a situação ali, está num processo de adoecimento psíquico, mas ela não comunica as pessoas, às vezes não comunica nem a família, mas no local de trabalho isso é muito forte. Por quê? Ela teme por retaliação, por ser taxada de incapaz, de incompetente, e às vezes perder oportunidades dentro da carreira, em alguns casos até perder o emprego. A pessoa está adoecida, mas ela não leva isso à chefia, à liderança, para não correr o risco de perder o emprego, porque esse estigma ainda, ele se faz muito presente. E aí, no âmbito da advocacia, nós temos dados levantados pela empresa Bitouch, em parceria com algumas seccionais, que revelou um quadro extremamente preocupante, gente. No Piauí, cerca de 19% dos advogados e advogadas possuem algum tipo de diagnóstico de saúde mental, destacando transtornos de ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico. No Mato Grosso do Sul, 47% dos advogados apresentaram sintomatologia de ansiedade, enquanto 33% sintomas de depressão, e além disso, 31% dos participantes reportaram o uso de antidepressivos e ansiolíticos. Gente, isso é um percentual muito alto. Muito alto, e é um percentual que está crescendo. A gente vive uma situação muito séria relacionada à saúde mental na advocacia, e a gente precisa ter esse choque de realidade mesmo. Com esse choque de realidade, a gente consegue realmente se conscientizar a respeito da gravidade e, como eu disse anteriormente, vamos buscar alternativas, algumas medidas para poder melhorar esse quadro de alguma forma, porque não é uma questão somente individual. A pessoa não adoece só porque ela não tem o autocuidado. O autocuidado, com certeza, ele é muito importante. Todos nós precisamos encontrar um tempo para a gente, valorizar os nossos hobbies, os nossos gostos, ter um tempo para poder fazer aquilo que a gente gosta, para cuidar da gente, para ter realmente um padrão de autocuidado presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas é um equívoco falar que o trabalho não tem responsabilidade por esse adoecimento, porque a gente vive em muitos lugares, ambientes tóxicos, ambientes recheados de fatores psicossociais que acabam culminando com o adoecimento das pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia. Então, a gente ainda vê muitas lideranças quando estão diante de uma situação, de uma discussão envolvendo saúde mental, falando, às vezes, por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, ou por preconceito, por conta desse estigma, mas a gente ainda vê muitas lideranças falando que se trata de um problema exclusivamente individual, que o trabalho não concorre para o adoecimento das pessoas. E isso é um equívoco. A gente viu nas aulas anteriores com os professores, o Otávio, com a Maia, a gente pode perceber como que, em algumas situações, o trabalho é um indutor de adoecimento. O trabalho tem essa situação, essa duplicidade, a depender de como ele é exercido, de como é o ambiente de trabalho, ele pode ser tanto um indutor de saúde mental, ele concorrer para uma condição positiva de saúde das pessoas, mas também ele pode ser um indutor de adoecimento, ele pode ser uma causa direta do adoecimento das pessoas. O que a gente precisa trabalhar? Trabalhar para que esse ambiente, essa situação, a organização do trabalho tenha a predominância de fatores positivos. O trabalho seja muito mais para o bem-estar do que para o mal-estar das pessoas. E aí eu cito no contexto também uma pesquisa que eu mesmo fiz na Procuradoria Geral Federal, que é o órgão em que eu trabalho, durante o meu período de mestrado, eu fiz um trabalho quantitativo, um trabalho qualitativo também, uma pesquisa que indicou o crescimento de cerca de 4% ao ano do absenteísmo por adoecimento psíquico, dentro da PGF, fazendo com que os transtornos mentais e comportamentais sejam a principal causa de afastamento no órgão. Isso é muito impactante e o trabalho que eu tenho feito desde então, desde 2022, 2023 para cá, é levar essa pesquisa, levar esses dados, levar esse debate para dentro do meu órgão de atuação para que as pessoas tenham a noção disso, não só os liderados, mas as lideranças também, porque se a gente quer fazer uma boa gestão, a gente tem que ter acesso a esses indicadores, eu preciso saber, preciso reconhecer que esse é um problema existente no meu órgão, então vamos lá, a gente tem esse problema como se fosse uma situação de um sujeito que está atolado em dívidas. O primeiro passo para resolver isso daí é reconhecer a existência do problema, o tamanho dessa dívida, então, da Procuradoria Geral Federal, o trabalho que eu desenvolvi demonstrou isso, indicou que existe realmente uma dívida muito grande da instituição em relação a esse tema da saúde mental, então o primeiro passo para contornar, para resolver um termo muito forte, mas o trabalho realmente para criar alternativas de melhorar esse panorama é você reconhecer a existência dele, porque se a gente negar, aí que a coisa vai cada vez piorar mais. E gente, não é uma situação que está exclusivamente aqui na advocacia, nas carreiras jurídicas no Brasil, eu levantei alguns dados e vi uma pesquisa nos Estados Unidos, um estudo do Washington Post em 2022, indicou que a advocacia é a profissão mais estressante que existe no país, então, lá nos Estados Unidos, os lawyers, eles são, a profissão da advocacia é considerada mais estressante no país. em Portugal, um estudo publicado em 2023 pela Associação Direito Mental, uma associação muito interessante, eles têm um site, se chama Direito Mental, que é realmente relacionado à saúde mental dentro das carreiras jurídicas. E essa pesquisa do Direito Mental revelou que a maioria dos advogados portugueses reconhece que as exigências da advocacia interferem na sua participação em atividades familiares, tem um impacto negativo, e além disso, mais de um terço dos profissionais não voltaria a escolher a profissão. Gente, isso daí é um dado levantado lá em Portugal, um terço dos advogados, se pudesse voltar no tempo, teriam escolhido outra profissão, e isso por conta do impacto que a advocacia tem na saúde mental dessas pessoas. Além de não voltar a escolher a profissão, apresenta também níveis elevados de sintomas de depressão, ansiedade, burnout. Então, gente, isso aí é um panorama mundial, e que no Brasil também está num patamar de gravidade muito alto. A gente vê cada vez mais matérias indicando que o Brasil no ranking, é considerado o país mais ansioso do mundo, os níveis também, os quadros de síndrome de burnout, também o Brasil está no topo do ranking, então o Brasil está numa situação que é muito grave, mas não é algo que está restrito aqui no país. Tem um problema mundial e que se a gente não arregaçar as mangas, se a gente não colocar isso em debate, não existe outra consequência que não seja o colapso. A gente entra realmente numa situação de colapso com profissionais adoecidos, organizações adoecidas, e, enfim, quanto mais a gente demorar para agir, pior e mais difícil vai ser para a gente contornar essas situações. Então, gente, uma das medidas que eu trouxe, que é considerada muito importante, fundamental, para que as organizações comecem a cumprir o seu papel de promover o bem-estar das pessoas, o ambiente, ele tem uma importância muito grande, né, só a gente pensar, né, a gente tem profissionais muito experientes aqui assistindo às aulas, como que a gente se comportou nos diferentes ambientes de trabalho em que a gente já atuou ao longo da nossa carreira. Quando é um bom ambiente, a gente trabalha melhor, a gente tem relacionamentos mais saudáveis, mas se o ambiente ele é ruim, o nosso comportamento muda, a gente se silencia, a gente acaba tendo sintomas, a gente pode adoecer, então o ambiente ele tem um papel muito importante, as organizações precisam ter noção disso. E um dos aspectos que é considerado, se não o mais importante, mas um dos mais importantes como uma intervenção organizacional em favor da saúde mental das pessoas é a segurança psicológica, né, que tem como referencial teórico, como eu disse anteriormente, a Amy Edmondson, que é uma pesquisadora da Universidade de Harvard, ela é professora de liderança e gestão na Harvard Business School e é considerada criadora do conceito de segurança psicológica no âmbito organizacional, né, ela é autora desse livro A Organização Sem Medo, que é um livro fantástico, cuja leitura eu recomendo aí a todos vocês, ela vai ser a base teórica aqui da nossa aula de hoje. E é interessante, uma história que a Amy Edmondson, ela no final, ali, da década de 90, ela estava fazendo a pesquisa de doutorado dela e o achado, né, da segurança psicológica foi meio que acidental, porque ela estava fazendo uma pesquisa sobre erros médicos, né, uma pesquisa de doutorado, estava colhendo dados, entrevistando pessoas, vendo diferentes equipes de trabalho e a hipótese de pesquisa dela, tudo levava a crer que as consideradas melhores equipes com níveis mais elevados de produtividade, eficiência, performance, seriam aquelas que tinham a quantidade menor de erros, eram equipes médicas, né, então, naquele raciocínio, quanto menor foi o número de erros médicos, significa que são as melhores equipes. E aí, quando ela foi obter os resultados da pesquisa, ela se surpreendeu, porque aquelas equipes que eram consideradas as mais produtivas, que tinham aquela performance realmente superior, níveis mais elevados em todos os aspectos, eram as equipes que tinham uma quantidade maior de erros. Isso daí balançou, chacoalhou a cabeça dela e ela pode, a partir disso, aprofundar um pouco mais essa pesquisa, pegar um pouco mais de elementos e aí ela constatou o quê? Que, na verdade, essas equipes não tinham a quantidade maior de erros. Esses erros, na verdade, eram mais reportados por essas equipes. As outras equipes não tinham um ambiente ali em que as pessoas comunicavam os erros e não era um ambiente de aprendizagem. Então, as equipes que tinham a melhor performance eram aquelas em que as pessoas tinham liberdade para comunicar a ocorrência de algumas falhas, alguns equívocos, alguns erros e a partir daí elas podiam melhorar o nível de performance, tinham um panorama de inovação, de criatividade, aprendiam mesmo com os erros e melhoravam toda a produtividade ali daquela equipe. Então, as melhores equipes eram aquelas em que os erros eram comunicados com mais fluência, com mais transparência. E aí, ela entrou e chegou a esse conceito de segurança psicológica, que ela define como sendo o estado em que nos sentimos seguros e livres para nos expressarmos em um ambiente em que há respeito e confiança. Então, para a Emel Monson, nesse livro Organização Sem Medo, a segurança psicológica ela é a crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que essa equipe é em si um ambiente seguro para assumir riscos interpessoais. O que são riscos interpessoais? são os riscos de se expor junto aos outros. A gente tem realmente uma confiança para se expor sem medo de qualquer tipo de retaliação. Então, entre esses riscos interpessoais, quais são os exemplos que ela dá? Situações como pedir ajuda, admitir erros, reportar problemas, revelar preocupações e criticar decisões ou iniciativas em curso. Quando nós acreditamos que não seremos formalmente nem informalmente punidos ou constrangidos por falar o que pensamos, nós nos tornamos muito mais propensos a nos manifestar. Então, a segurança psicológica ela proporciona exatamente isso. Esse é o conceito. Até queria perguntar se eu estou já falando há algum tempo, alguém gostaria de se manifestar, quer fazer algum comentário a respeito? só reforçando tem mais gente que entrou no decorrer da aula, querendo participar fiquem à vontade, tá bom? Esse é um espaço de discussão. Como estou falando aqui de segurança psicológica, espero que vocês estejam aqui seguros para se manifestar e que tenham aqui nessa aula de hoje um ambiente propício para expor seus pensamentos, suas ideias, até mesmo divergir de alguma coisa que esteja sendo colocada aqui. Tá, pessoal? Então, gente, em ambientes psicologicamente seguros as pessoas assumem riscos essenciais que podem levar o rumo de uma decisão para outro caminho, como divergir de uma ideia, dialogar sobre temas sensíveis, contribuir com pontos de vista diferentes sem medo de ser julgado, humilhado ou de sofrer qualquer tipo de retaliação. Infelizmente, esse não é o panorama que a gente vê muitas vezes, né? A gente já tem tempo aí de carreira, eu particularmente já participei de várias equipes de trabalho e percebo que nem sempre a segurança psicológica é algo existente, nem sempre é realmente um ambiente em que as pessoas têm liberdade para dar alguma sugestão, para falar, para se expor mesmo, para contribuir de alguma forma. Então, se não existe segurança psicológica, a gente tem a predominância do silêncio, do medo, como a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Sem segurança psicológica, a gente não tem liberdade para falar e se a gente está em uma equipe de trabalho em que as pessoas não têm essa possibilidade, essa oportunidade de opinar, de se manifestar, a gente tem um impacto negativo muito grande, não só para a saúde das pessoas, para a saúde mental, mas também para o crescimento organizacional, para o aprendizado, para a gente encontrar soluções, para a gente ter um ambiente de inteligência criativa, né? A gente fala aqui do trabalho jurídico, o trabalho dos advogados, é um trabalho intelectual. A gente não é simplesmente um cumpridor de tarefas, um trabalho sem qualquer tipo de autonomia, né? Um trabalho repetitivo, sem criatividade. A gente, exercendo um trabalho intelectual, a gente precisa disso, a gente precisa de um espaço de inteligência coletiva, mas nem sempre isso acontece nas organizações em que a gente atua, sejam elas organizações públicas, organizações privadas, escritórios de advocacia, etc. E é importante também colocar que a segurança psicológica, ela não está relacionada a essa positividade tóxica que vem sendo falado aí nos últimos tempos, né? Segurança psicológica, gente, não significa que se é aquele ambiente em que as pessoas estão sempre felizes, elas concordam umas com as outras e dão elogios de forma indiscriminada, aquele ambiente de oba-oba, não. Segurança psicológica não é isso, mas a gente tem, a gente consegue perceber em alguns locais de trabalho, tem até pesquisas que falam que em alguns ambientes, principalmente em startups, a gente tem, às vezes, esse clima aí de positividade tóxica, esse excesso de positividade que as pessoas reprimem sentimentos negativos, estão proibidas de falar qualquer coisa que não seja extremamente positiva, que vai dar tudo certo, a gente dá conta de tudo, sendo que, na verdade, a gente sabe que a gente não dá conta de tudo, então a gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade. Então, trabalhar em um ambiente psicologicamente seguro, gente, não significa que as pessoas devam sempre concordar umas com as outras, dar elogios sistemáticos ou apoiar o que as outras dizem ou fazem apenas indiscriminadamente. Segurança psicológica diz respeito à sinceridade, à possibilidade de discordância positiva e à livre troca de ideias sem obrigação de conformidade. Então, se é uma liberdade para falar, essa liberdade, ela não se resume à liberdade para concordar, para respaldar aquilo que está sendo dito, seja pela liderança ou por um colega de trabalho, aquela coisa ali, não, vamos concordar, vamos dar um like no que as pessoas, no que a liderança está falando ou está fazendo. Não, é uma liberdade ampla, uma liberdade para divergir, claro que de uma forma educada, uma forma cordial, mas segurança psicológica é uma liberdade para a gente expor as nossas ideias sem qualquer obrigação de conformidade. Se for só para concordar, aí entra nesse aspecto de positividade tóxica que pode também impactar negativamente a nossa saúde mental, né? Se a gente tem esse excesso de positividade, vai reprimindo, cada vez mais reprimindo, né, os nossos sentimentos negativos, né, não sei se vocês já assistiram divertidamente dois, fantástico filme, assim como um, né, que fala muito dessa coisa aqui das emoções e o quão é importante, o quanto é importante que a gente acolha, né, que a gente entenda que essas emoções fazem parte e a gente não deve negá-las, reprimi-las, né, e achar que a gente tem que ser, tem que ter só sentimentos, só emoções positivas. Não, as emoções negativas, elas fazem parte, elas têm que ser acolhidas, nós temos que ser amigos, né, das nossas emoções. Então, gente, segurança psicológica, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com positividade tóxica. E outra situação muito interessante que a Emenda de Monson traz nesse conceito de segurança psicológica é a relação com padrões de desempenho, né, que é um questionamento que é feito muitas vezes, tá, mas esse ambiente de segurança psicológica, né, isso que vocês estão falando, é liberdade para opinar, para falar, como é que ficam os padrões de desempenho. Então, a gente não vai ter na organização uma, a gente não vai, não vai cobrar, não vai ter um nível de exigência, né, de um desempenho, dessa alta performance que é tão propagada nos dias atuais. Ela disse que não, são conceitos separados, mas conceitos muito importantes, né, a gente tem que ter segurança psicológica, sim, mas os padrões de desempenho, eles também são muito importantes. E aí, ela traz a divisão em quatro zonas a depender do nível de segurança psicológica e desses padrões de desempenho. Quando a gente tem, de acordo com o que está, com essa figura aí da tela, um nível de segurança baixo numa equipe de trabalho e um padrão de desempenho também baixo, reduzido, a gente tem o que ela chama de zona de apatia. É quando as pessoas vão ao trabalho, mas seus corações e mentes estão em outro lugar. Pouca coisa é realizada. Isso a gente percebe, né, quando a gente falou de presenteísmo, quando a gente está com só de corpo presente no trabalho, aquele ambiente de pouca segurança psicológica e de pouco padrão de desempenho também, a gente vai lá para o ambiente de trabalho e faz só aquilo que o mínimo necessário, aquele mínimo de esforço, não sente nenhum tipo de prazer em estar ali naquele local de trabalho, enfim, vai lá cumprir e precisa ser cumprido e nada além. Essa é uma zona de apatia, sem dúvida, uma zona muito perigosa, uma zona que tem um potencial de adoecer as pessoas que estão ali presentes. quando a segurança psicológica é alta, mais o padrão de desempenho é baixo, e aí a gente tem uma zona de conforto que também é uma zona perigosa, as pessoas são amigáveis, é um ambiente bom, um ambiente positivo, relações saudáveis ali dentro daquele ambiente de trabalho, mas as pessoas não são desafiadas, o trabalho não traz nenhum tipo de desafio, não exige muito daqueles profissionais, não exige aquilo que a gente entende que o trabalho precisa exigir os profissionais se sentirem realmente empoderados, que o trabalho possa elevar a autoestima, a pessoa se sente bem com aquilo que está realizando, tem um nível ali de aprendizado, consegue contribuir, se sente colaborando, tem um nível de pertencimento legal, a zona de conforto não, a relação é bacana, o ambiente é legal, o ambiente tem um alto nível de segurança psicológica, mas as pessoas também não são muito desafiadas, então não existe muito progresso, essa zona de conforto também não é uma zona ideal para uma equipe de trabalho. E quando a gente tem um nível de segurança baixo, mas para zonas de desempenho altos, é uma zona que é uma zona bastante preocupante, talvez a mais preocupante, que é a zona de ansiedade, também chamada de zona de sofrimento, que a gente não tem, a gente tem um nível de segurança psicológica muito baixa e uma exigência de desempenho muito alta, e isso a gente consegue perceber em várias equipes de trabalho, não só nas carreiras jurídicas, mas em outros locais também, uma cobrança por resultados, às vezes um pensamento exclusivo das lideranças no resultado, em bater metas, em trazer números para a organização, só que com um nível de segurança psicológica muito baixo, então isso aí é a zona de ansiedade e sofrimento, as pessoas têm medo de compartilhar ideias, assumir riscos ou pedir ajuda, isso pode prejudicar a produtividade, o crescimento e também impactar negativamente a saúde mental das pessoas que estão ali com metas cada vez, às vezes metas inalcançáveis e não têm liberdade para poder expor seus pensamentos, suas ideias, fazer determinadas críticas, divergir, enfim, contribuir para a mudança dessa zona que é tão perigosa, a gente tem essa zona de ansiedade ou de sofrimento. E aí, a Amy Edmondson fala que é a zona ideal, o melhor caminho é a zona de aprendizado, que é quando a gente tem um nível de segurança psicológica alto, acompanhado também de padrões de desempenho também altos. Então, nessa zona de aprendizado, as pessoas trabalham juntas, elas desafiam umas às outras e aprendem a fazer um ótimo trabalho, enfrentam tarefas criativas, tarefas difíceis, mas tem ali esse ambiente de inteligência coletiva, esse ambiente de troca, até mesmo para criticar essa questão de estipulação de metas que são inexequíveis, inalcançáveis, as pessoas têm liberdade para fazer os ajustes necessários para que seja um ambiente de trabalho saudável para todos. Então, a gente tem esse nível de segurança psicológica, tem essa liberdade para falar, para se expressar, e ao mesmo tempo a gente tem um ritmo de trabalho que é importante também, um trabalho que aumenta o seu nível de autoestima, sua confiança, você aprende, você se sente bem desempenhando aquele trabalho, fazendo aquele ofício, você participa mais, você se sente realmente alguém importante, dentro daquela equipe, dentro daquele fluxo de trabalho. então, essa zona de aprendizado é considerada a zona ideal, um ambiente ideal de trabalho em que segurança psicológica e padrão de desempenho estão caminhando no mesmo sentido, com níveis proporcionais. mas sabemos que nem sempre é isso que acontece, um aspecto interessante também para pontuar é que a gente pode ter numa organização equipes completamente diferentes, a gente tem equipes ali em que são zonas de apatia, outras que são zonas de conforto, outras com zonas de ansiedade, e outras zonas de aprendizado, então, quem faz a gestão de uma organização precisa ter atenção em relação a isso, porque as equipes nem sempre vão ter os mesmos padrões, nem sempre vão estar, vão ser a mesma zona dentro daquela organização, por isso que as lideranças têm um papel muito grande e cada liderança hoje em dia faz gestão de pessoas, eu ouço muito nos lugares, principalmente no âmbito do serviço público, muitas pessoas já viraram para mim, nossa, mas eu não fiz concurso para ser gestor, mas aí aqui eu tenho que fazer gestão, pois é, todo líder, toda pessoa, se está liderando uma equipe de 10 pessoas, ou de 50, ou de 100, faz gestão de pessoas, então, essa capacitação, ela é imprescindível, simplesmente você, muitas vezes isso acontece, de uma hora para outra, você se vê coordenando uma equipe, então você está na posição de gestão, um passo primordial, a partir do momento que você está dentro dessa função, você precisa ter uma capacitação adequada sobre gestão de pessoas, sobre liderança, para poder ter esses conhecimentos, ter essas percepções, e ser uma pessoa que vá contribuir para o bem-estar no trabalho, para que seja um ambiente saudável para todos, então, esses temas de liderança, eu defendo muito que eles devam fazer parte de todos os eventos no âmbito jurídico, seja no âmbito privado ou no setor público, a gente precisa discutir, precisa trazer esses aspectos, essas noções teóricas e práticas sobre gestão de pessoas, sobre liderança, porque é um tema que faz parte do cotidiano de cada vez mais pessoas. E aí, gente, entrando até, convergindo com isso, eu falei, que às vezes em uma organização a gente tem tantas equipes de trabalho e tantas equipes diferentes, umas equipes que são mais produtivas, outras menos, características muito diferentes dentro de uma mesma organização. E aí, deixa eu só fechar aqui uma janela, o Google, diante dessa constatação, ele resolveu fazer esse projeto Aristóteles, porque como eu disse, a Amy Johnson, ela já tinha, já trazia o Conselho de Segurança Psicológica já há bastante tempo, mas foi, isso estava muito restrito ao âmbito acadêmico, até que o Google resolveu fazer esse projeto Aristóteles, que é um projeto que está, foi publicado em 2016, ele é disponível para quem quiser ter acesso, ele é um projeto muito interessante, está disponível para vocês conhecerem. O que o Google fez? diante dessa diferença tão grande em tantas equipes de trabalho, eles resolveram fazer uma pesquisa para ver qual que era o motivo dessa diferença. Eles imaginavam que as equipes que tinham os maiores talentos, os profissionais que se destacavam mais, seriam as equipes com um nível de produtividade, de eficiência maiores, muito parecido com aquela situação do erro médico, que a KM Edmondson constatou no final da década de 90. Então, o Google em 2012 resolveu fazer essa pesquisa, essa pesquisa foi divulgada numa reportagem do New York Times, com a denominação do projeto Aristóteles, que foi uma homenagem ao filósofo mesmo, ele resolveu homenagear o Aristóteles com o nome desse projeto, teve muita repercussão e colocou realmente segurança psicológica num outro patamar de relevância no mundo corporativo, que o Google durante cinco anos investiu um dinheiro bem alto para descobrir o segredo das suas equipes de melhor desempenho. Então, inúmeras características de 180 times de todos os setores da empresa, como experiências profissionais, formações acadêmicas, traços de personalidade, elementos demográficos, eles levaram tudo isso em consideração, todos esses dados foram coletados e acompanhados durante o período. Inicialmente, nenhum conjunto de personalidades, competências ou indicadores demográficos ajudavam a explicar o desempenho diferenciado de algumas equipes. E foi aí que os pesquisadores, liderados pela Julia Rosovski, se depararam com o conceito de segurança psicológica na literatura acadêmica e aí tudo começou a fazer sentido. Ao final dessa pesquisa, gente, eles identificaram cinco características das equipes de alto desempenho. Qual característica que estava no topo? Exatamente a segurança psicológica. também deram muita ênfase à questão da confiança, estrutura e clareza, significado, o trabalho com sentido e impacto. Mas foi a segurança psicológica o elemento determinante, o elemento realmente decisivo para o melhor desempenho das equipes de trabalho. Então, não necessariamente as equipes compostas pelos maiores talentos seriam as equipes com o melhor nível de trabalho, com mais eficiência, aqueles padrões de desempenho mais elevados. Não, eram as equipes com o nível mais alto de segurança psicológica. Então, o mais importante é que a segurança psicológica não era apenas uma das cinco características das equipes de excelência. Ela era incomparavelmente a virtude mais relevante. Os pesquisadores constataram que sem ela, o impacto das demais qualidades sobre desempenho simplesmente desaparecia. E aí a Júlia Roswald diz que resumiu na época. A segurança psicológica foi de longe a característica mais importante. Os dados mostraram que ela é a base de todas as outras dinâmicas típicas das melhores equipes. Então, gente, a gente consegue, é muito comum nas organizações de trabalho a gente ver o nível de exigência cada vez maior sobre resultados, indicadores, números, não em uma expressão de resultado, 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 resultado. o elemento de acordo com inúmeras pesquisas, de acordo com o projeto feito pelo Google, é a segurança psicológica o elemento que vai impulsionar, que vai multiplicar todos esses resultados. Não faz sentido a gente pensar em resultados sem segurança psicológica, senão a gente entra naquela zona de ansiedade, zona de sofrimento, né? qual que é o sentido, gente? Isso eu tenho falado nas minhas oportunidades de curso, de palestras, a gente ter resultados significativos acompanhados do adoecimento em massa dos profissionais que são responsáveis para conseguir aqueles resultados. Será que vale a pena mesmo a gente sacrificar a saúde, até mesmo a vida das pessoas para ter esses números? e aqueles que estão ali trabalhando o dia a dia, será que vale a pena a gente sacrificar a nossa saúde para poder dar esses números, entregar, entrega, um termo que está muito na moda hoje em dia, tudo, não, não, a gente está entregando, 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 será que a gente tem que entregar a nossa saúde para proporcionar essa entrega que os gestores tanto falam nos dias de hoje? É claro que não. E aí, para os gestores, para as lideranças, se a gente quer resultado, a gente precisa proporcionar um ambiente de segurança psicológica, a gente precisa desmistificar muita coisa, a gente precisa mudar a mentalidade e realmente virar essa chave, eu vou falar um pouquinho mais à frente, algumas maneiras que a gente pode realmente mudar essa mentalidade, modificar alguns padrões, algumas crenças relacionadas à gestão, gestão de pessoas, lideranças, etc., para que a gente tenha realmente um ambiente de segurança psicológica e aí os resultados vão ser cada vez melhores e nada melhor do que a gente ver esses resultados acompanhados de profissionais satisfeitos, profissionais que são apaixonados pelo que fazem e que realmente têm ali o trabalho como um indutor de saúde e bem-estar e não como algo adoecedor. Sem contar, gente, que também é cada vez maior a estatística de lideranças adoecidas, às vezes, mesmo sem perceber, elas vão se desgastando cada vez mais e estão em uma situação também exposta a inúmeros fatores psicossociais. Então, a gente está entrando, a gente já entrou realmente no panorama de organizações adoecidas em que pessoas de todos os escalões de uma organização estão ali expostas a inúmeros fatores de risco. E aí, gente, todas essas pesquisas da Emmett Monson no Google e várias outras que vêm sendo feitas ao longo do tempo, elas demonstram que um ambiente de elevada segurança psicológica proporciona diversos benefícios, incluindo maior criatividade, maior colaboração, mais inovação, maior aprendizado organizacional, condutas mais éticas e mais pertencimento. Além disso, os índices de absenteísmo e presenteísmo são reduzidos e todos esses fatores resultam no melhor desempenho organizacional nas mais variadas dimensões, incluindo produtividade, eficiência e também resultado financeiro. Tem as organizações que estão ali e a gente entende, a gente sabe que o lucro é algo muito importante nas organizações privadas e no serviço público, um serviço prestado com excelência, um atendimento às necessidades dos usuários, dos cidadãos, da sociedade. A segurança psicológica, ela tem o poder de proporcionar tudo isso. Então, se ela tem uma organização que quer ter um nível de lucratividade maior, isso vem também como consequência de um nível elevado de segurança psicológica nas equipes de trabalho. inclusive, a segurança psicológica, ela ajuda a alavancar os benefícios da diversidade que é fundamental. A gente precisa de ambientes de trabalho, equipes com diversidade, em todos os seus tipos, incluindo a neurodiversidade, que é algo também que vem sendo muito falado, algo muito importante de ser debatido, discutido. Então, a diversidade, ela é extremamente benéfica no mundo do trabalho, mas ela precisa ser acompanhada de segurança psicológica. A diversidade, ela não está aí só para compor um número, uma questão quantitativa, senão não é diversidade. Se a gente não tem um ambiente de segurança psicológica, as pessoas diversas possam exprimir, possam expressar opiniões, posicionamentos que também sejam diversos, a gente não tem uma diversidade real. Na verdade, a gente vai ter uma proliferação de iguais, de pessoas que estão ali, que vão seguindo ali diretrizes, sem margem de autonomia, sem margem para discordar, para divergir. Então, são pessoas que estão falando o mesmo discurso, pessoas diversas, que eu repito, ainda assim, a diversidade é importante, mas ela precisa ser trabalhada de uma forma mais real, uma diversidade de fato, em que as pessoas possam ali colocar as suas diferenças, divergir, fazer uma divergência construtiva. senão, o que a gente acaba tendo é uma proliferação de iguais que estão ali falando, repetindo o mesmo discurso, repetindo os mesmos padrões, ainda que sejam padrões que não façam mais sentido, mas ali estão repetindo um discurso que é pré-estabelecido, e aí a diversidade, ela não acontece de fato, sem segurança psicológica, os potenciais ganhos de se ter equipes mais diversas, tende a ser simplesmente desperdiçado. E aí a gente vai ter também a prevalência de fatores psicossociais positivos, como eu disse anteriormente, foi falado também nas aulas anteriores, o trabalho, ele pode ser um indutor tanto de saúde mental como de adoecimento mental. E se a gente tem a prevalência de fatores psicossociais positivos, a gente vai ter vários benefícios ali para as pessoas que estão trabalhando. Esses fatores são aqueles que trazem influência positiva na saúde dos trabalhadores dentro de uma organização. Temos vários exemplos, como bem-estar no trabalho, comunicação não violenta, direito à desconexão, conciliação, trabalho com a vida pessoal, práticas positivas de liderança, reconhecimento, todos os profissionais precisam de reconhecimento, ter o seu trabalho reconhecido, então precisam, falam muito de feedback, de se dar um retorno, de a gente mostrar para as pessoas que a gente tem atenção não só àquilo que elas estão falando, expressando, mas também ao trabalho que está sendo desenvolvido, esse reconhecimento é muito importante e a gente tem também relacionamentos mais saudáveis, a gente não tem aquele ambiente tóxico que traz tantos impactos negativos. Então, quanto mais segurança psicológica, maior vai ser a quantidade e a prevalência desses fatores psicossociais positivos, consequentemente, nível de saúde mental vai ser cada vez mais alto. E aí vem uma pergunta chave, mesmo diante de tantos benefícios comprovados em ambientes de segurança psicológica, por que esse ideal é tão difícil de ser alcançado? É só a gente parar para pensar, a equipe que a gente trabalha, é o ambiente que a gente situa, a gente pode ter algumas pessoas que estão em um ambiente com elevado nível de segurança psicológica, outros não, então a gente faz um retrospecto, quantas vezes que eu já estive ali em meio a um ambiente carregado, um ambiente sem esse aspecto tão importante que é a segurança psicológica, por que as pessoas frequentemente deixam de falar que elas acreditam ser o melhor para suas organizações, a gente às vezes tem uma ideia que faz sentido, eu estou com essa ideia, acho que isso daí vai melhorar, tem uma estratégia processual, uma estratégia jurídica ou mesmo alguma coisa na organização do trabalho, mas a gente não consegue colocar isso, externar, a ideia fica guardada e a gente acaba ficando em silêncio, quantas vezes que isso já aconteceu na nossa história profissional e por que, mesmo diante desses conceitos, esses benefícios comprovados, nós vivemos uma verdadeira epidemia de silêncio no mundo corporativo, e a resposta, gente, tem quatro letras, medo, várias pesquisas foram feitas para compreender de maneira mais estruturada as causas desse silêncio, dessa epidemia de silêncio nas organizações, nas pessoas cada vez mais caladas, cada vez com menos força mesmo de expressão, de vontade de se manifestar, e todas essas pesquisas apontam para o medo como fator principal, o fator que causa essa epidemia de silêncio, um medo de serem vistas ou rotuladas negativamente, isso acontece, não é aquela coisa, se eu falar, eu vou ser rotulado disso ou daquilo, se eu der minha opinião, isso daí vai contrariar falando de tal, eu vou ser rotulado de uma maneira, eu vou perder oportunidades, então é melhor ficar calado, quem fica calado ali seguindo as diretrizes é quem vai ter oportunidades de crescimento, além disso, medo de prejudicar em relacionamentos de trabalho, eu falo isso que eu mesmo já passei por essa situação inúmeras vezes, para eu começar a falar sobre, sobre esse tema que é tão delicado, sobre saúde mental no trabalho, eu chegar ali dentro da minha instituição e de outras também para falar sobre esse tema, eu tive que me encorajar bastante, porque é um tema que enfrenta uma resistência enorme, enorme, eu tenho certeza, que, cara, eu fui rotulado já inúmeras vezes quando eu coloquei minha cara a tapa, para falar sobre isso, falei, a gente precisa discutir, então vamos lá, eu vou ser essa pessoa ali que vai colocar, colocar a cara para falar sobre isso, mas eu tive que me encorajar, porque eu sabia, eu sei da resistência muito grande que ainda existe, e sei que isso me traz algumas consequências, eu tenho, infelizmente, em toda, toda a minha organização, não é, algumas equipes, a gente tem níveis, níveis legais de segurança psicológica, mas em outras não, e como é um tema que ainda enfrenta muito estigma, muito preconceito, muita resistência, eu sei que isso traz algumas consequências, eu acabo sendo do outro lado, mas eu consegui com muita força, muito apoio da minha esposa, apoio de colegas que tem, tem uma participação, que tem um engajamento nessa área, e a Patrícia é uma que está aqui presente, assistindo a aula de hoje, temos várias outras pessoas ali dentro da minha instituição que realmente abraçam a causa e me dão esse apoio, tudo isso fez com que eu pudesse vencer esse medo, de ser rotulado, de ser retalhado em alguma medida, e me encorajar para poder falar sobre isso, mas o medo, ele é realmente um fator determinante que causa esse silêncio cada vez maior nas organizações, as pessoas caladas, pessoas em silêncio, fazendo o seu trabalho, mas situadas naquelas zonas ali, seja uma zona de apatia ou uma zona de ansiedade, de sofrimento. Patrícia, por favor, fique à vontade para participar. Pedi só para você ligar o microfone, Patrícia, por gentileza, para a gente conseguir te ouvir. Bom dia a todos, bom dia, Davi, obrigada pela palestra, está sendo muito instrutiva, já tinha assistido a outra, mas essa aqui está excelente. E aí eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que você está falando do medo, desse sentimento, o que a gente deve fazer para superar esse medo dentro de uma organização? A gente deve procurar apoio dos colegas, procurar um tratamento mais individual, ou mesmo a aplicação disso no ambiente, tipo, uma intervenção de um psicólogo, o que você acha sobre isso? Patrícia, vou te pedir mil perdões, porque o volume da TV que estava desligado descobri a causa que eu não estava te ouvindo, você pode ver, por gentileza, desculpa, tá? Vou aumentar aqui meu volume também. Não, está ótimo agora. Obrigado. Tá bom? Então, esse sentimento que todos têm aqui, independente de local de trabalho, a gente tem sempre esse primeiro sentimento quando você entra num lugar novo, de adaptação, de mostrar suas potencialidades, essa questão se deve a como a estruturação da sociedade, um problema bem amplo, ou a estruturação mesmo de uma organização ou uma coisa que vem da nossa própria educação, de sempre ter o respeito ao professor, ao pai, à mãe, e ficar com essa sensação que tudo vai ser negado, né? porque a gente foi, eu, por exemplo, fui educada numa instituição que era bem repressora, que foi na época da ditadura, né? A gente tinha o direito a só respirar na sala, né? não divulgar a sua opinião, né? Então, isso já está introjetado dentro de nós, né? O que que você acha dessa estruturação? Patrícia, obrigado aí pela sua manifestação, pela sua opinião, muito interessante isso, eu vejo como um pouco de cada um desses aspectos que você colocou, né? A gente tem uma construção social que tem impacto nessa forma como a gente lida com lideranças, com pessoas que estão em posição de hierarquia ali dentro de uma instituição, a gente também, quando ingressa ali numa carreira profissional, desde o início, a gente tem, desenvolve essas crenças também, a gente tem essa, esses aspectos são realmente introjetados, né? De que o comportamento ideal enquanto profissional é ali de você permanecer maior em silêncio, ter o respeito, ele é fundamental, mas aquele medo de se posicionar, do impacto que a nossa opinião pode trazer ali dentro de um ambiente de trabalho, junto a uma liderança, então essas crenças, elas foram desenvolvidas ao longo do tempo, você falou que passou por um processo educacional numa instituição, repressora, isso daí traz impactos também, só que a nossa sociedade é muito dinâmica, né? E a gente tem esse papel hoje em dia de promover uma desconstrução em relação a isso, porque nos ambientes de trabalho, aí quando a gente fala de trabalho, que não é, o nosso trabalho é um trabalho intelectual, um trabalho que demanda criatividade, raciocínio, é um trabalho, por mais que a gente tenha todas essas inovações, inteligência artificial fazendo parte da nossa rotina de trabalho, mas o nosso trabalho nunca vai deixar de ser intelectual, a gente não está aqui desempenhando o nosso trabalho para poder ajudar o robô, pelo contrário, o robô que está aqui, ele está presente ali para poder nos ajudar, e às vezes a gente vê um discurso que essa lógica parece que está um pouco invertida, então é um misto de tudo que você falou, é uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, de ter uma postura, você falou da questão de sala de aula, do respeito ao professor, eu mesmo, enquanto aluno de graduação, eu era um aluno com nível de segurança psicológica baixíssimo, eu não conseguia, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer perguntas, justamente, o que eles vão, será que eu estou falando besteira, será que, como é que vão aceitar o que eu estou falando, o professor vai achar isso, os alunos vão achar aquilo, inclusive eu dando uma aula hoje é uma vitória muito grande, porque eu tive que passar por uma desconstrução muito grande, de vencer a timidez, de falar em público, isso sempre me deixou extremamente nervoso, então, e também isso é reflexo de um processo, de ambientes em que a gente tem pouco espaço para falar, essa coisa um pouco mais repressiva, então tudo isso tem influência, e a gente tem o papel agora de desconstruir, porque a gente tem já dados, a gente tem indicadores muito concretos do impacto negativo que os ambientes com baixa segurança psicológica tem, não só no nosso trabalho, como na nossa vida, se a gente está ali num ambiente familiar, em que as pessoas não têm liberdade para dialogar, uma relação, seja ela qual for, uma relação de companheiros, de pais e filhos, relação de amigos, se você não se sente confortável para se manifestar, para dar a sua opinião, isso traz um impacto muito negativo, e a gente vive numa sociedade também que carece muito de escuta, todo mundo quer, a gente fala da segurança psicológica, liberdade para falar, mas também a gente precisa ter uma capacidade auditiva que seja mais apurada, a gente não pode também viver num ambiente em que as pessoas só querem falar e não escutam, e aí eu vou entrar já já no texto da aula que fala dessa necessidade de as lideranças modificarem essa cultura de silêncio, que ainda é muito forte, uma cultura que é um processo, um processo social, as pessoas foram ensinadas dessa forma, você trouxe um aspecto da gente enquanto integrante de equipe, enquanto liderados, mas as lideranças também têm essas crenças muito arraigadas, por isso que a gente vê tanta gente que quando assume um cargo de liderança, está ali envolvido em uma estrutura de poder, adota uma postura nesse sentido, de administrar pelo medo, as pessoas precisam agora ter um respeito, eu preciso demonstrar aqui que essa equipe tem comando, que o comando sou eu, então tem que ter controle sobre absolutamente tudo, tudo precisa passar por mim, as pessoas têm que saber que quem manda aqui sou eu, então é algo realmente cultural, e por isso que a gente muitas vezes vê, e comenta, nossa, aquela pessoa tão legal, foi só assumir um cargo ali que mudou completamente, é porque é uma estrutura muito complexa, uma situação que, uma construção social, uma construção organizacional e que a gente precisa desconstruir, então o papel da Amy Edmondson e várias organizações de grande porte no mundo inteiro têm percebido que essa mudança de mentalidade é necessária, e aí mudar uma cultura é fácil? Não é, não é simplesmente a gente ligar ali o interruptor, falar, agora vamos implementar aqui a segurança psicológica, vamos mudar aqui os padrões, não, isso daí tudo é um processo, um processo que demanda tempo, demanda perseverança, mas quanto mais a gente puder difundir esse conceito de segurança psicológica, mais a gente vai conseguindo alguns avanços, então todos nós temos um papel muito grande nesse sentido, não é somente um papel das lideranças que precisam sim se atualizar em relação a isso, mas os liderados também e perceber que a gente precisa, a sociedade é muito dinâmica, então não é porque a gente aprendeu muitas coisas ali no passado que isso quer dizer que estejam 100% corretas, tem muita coisa valiosa que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, da nossa história, dos nossos processos, da nossa construção de identidade, mas algumas coisas a gente tem um papel realmente de ressignificar, de modificar alguns padrões e ter uma mudança de mentalidade. Obrigado pela pergunta mais uma vez, Patrícia. Alguém mais quer pegar o gancho ali e fazer algum comentário? Bom, gente, lembrando, quem quiser participar, dar alguma opinião, fazer alguma pergunta e divergir também das minhas falas, por favor, fique à vontade, o espaço aqui é exatamente para isso. E quais são os principais temas, gente, que as pessoas deixam de falar em razão desse medo, desse sentimento, um sentimento que nos bloqueia, um sentimento que muitas vezes nos paralisa, o medo, ele traz ali um, ele ativa, realmente a neurociência fala isso, ativa as amígdalas, a gente fica numa situação de autopreservação, a gente quer se proteger mesmo e se preservar, é um estado de alerta do perigo. E aí, será que nesse estado de alerta a gente consegue ter algum nível de criatividade, a gente consegue trabalhar com satisfação, a gente consegue ter algumas ideias para modificar, para contribuir de alguma forma mais criativa nas nossas equipes de trabalho? A neurociência e várias pesquisas indicam que não, o medo, pelo contrário, ele paralisa, o medo, ele nos bloqueia e os principais temas que as pessoas deixam de falar em razão do medo são casos de assédio, que a gente tem tido campanhas muito importantes de prevenção, de combate ao assédio nas organizações, o assédio, ele acontece, a gente tem inúmeros casos em organizações privadas, em organizações públicas, em escritórios de advocacia, o assédio, infelizmente, foi uma conduta muitas vezes tolerada no âmbito organizacional e é muito importante que a gente esteja hoje em dia discutindo cada vez mais, explicando para as pessoas o que é o assédio, o que o assédio não pode ser permitido, tolerado, em nenhuma das suas formas, seja o assédio moral, o assédio organizacional, o assédio sexual, mas as pessoas, muitas pessoas já sofreram assédio, de suas diferentes formas, e não tiveram, não conseguiram falar a respeito disso, não conseguiram denunciar por conta do medo, por conta infelizmente, dessa possibilidade de ser perseguido, de sofrer uma retaliação, eu sofri um assédio, mas o que vai acontecer comigo? A minha situação vai piorar, eu já sofri um assédio, eu já fui vítima de um assédio, se eu comunicasse, minha situação vai piorar, vai ser melhor então ficar em silêncio, eu não falar nada, infelizmente, isso daí acontece, por quê? Porque não é um ambiente de segurança psicológica, então os canais de denúncia nas organizações, as ouvidorias, elas precisam atuar também fortemente nesse sentido, de desmistificar, desestigmatizar a figura do denunciante, porque as pessoas se sintam cada vez mais encorajadas para falar sobre assédio, sobre temas delicados, para fazer denúncias, etc. Então, outros temas que as pessoas deixam de falar em razão do medo, problemas de competência do líder imediato, fazer alguma crítica, dar alguma sugestão para uma liderança, as lideranças às vezes estão muito fechadas, também reagem muito mal a isso, então isso traz um certo medo, quando a administração é feita pelo medo, é muito difícil a gente ter oportunidade, liberdade para fazer algum tipo de crítica, erros cometidos pela própria pessoa, às vezes eu cometi um erro, e todos nós cometemos, todos nós somos seres humanos, falíveis, não existe aquela pessoa que não erra, então a gente tem que se colocar realmente numa situação de vulnerabilidade, porque o erro, ele faz parte, mas muitas vezes, por conta desse medo, a gente não consegue falar sobre o que aconteceu, então o nosso erro, a gente tenta ali, de alguma forma, mascarar ali, colocar, maquiar de alguma maneira, para que não chegue nas outras pessoas que você cometeu um erro, mas todo mundo comete, e é muito importante a gente ter esse exercício de vulnerabilidade, de humildade, chega e fala, olha, eu errei, esse caso aqui, como é que a gente pode trabalhar agora a partir disso, porque o erro, ele se bem trabalhado, ele se transforma em aprendizado, e também sugestões para melhoria dos processos de trabalho, algo também, e eu vejo, isso acontece demais, demais, pela experiência que eu tenho em diversas equipes de trabalho, a pessoa tem uma opinião bacana, algo que vai contribuir, vai melhorar, e eu como procurador federal, a Patrícia também trabalha na PGF, a gente lida com políticas públicas, e as políticas públicas não são estagnadas, elas são dinâmicas, elas precisam ser continuamente monitoradas, aprimoradas, e muitas vezes a gente tem uma ideia que pode realmente agregar, pode contribuir de alguma forma, mas a gente não tem esse encorajamento para falar, porque o ambiente ele carece de segurança psicológica, e muitas vezes aquilo que a gente vai falar, a gente tem a sensação de que não vai ser devidamente escutado, não vai ser levado adiante, então aquela ideia ela vai morrer ali no momento em que você falar, então isso aí é um desestímulo para falar, então são situações, exemplos aí que a gente deixa de comunicar, de se expressar em razão do medo. E para a Amy Edmondson existe uma verdadeira força gravitacional para o silêncio, uma força mesmo que encurra as pessoas a se manterem caladas, e que precisa ser reconhecida e trabalhada nas organizações. Essa força existe mesmo quando as lideranças são bem intencionadas e acreditam não ter uma postura intimidadora, por conta disso que a Patrícia falou muito bem nesses exemplos, é algo cultural, é uma coisa que foi construída na sociedade, foi construída na organização do trabalho, aquela pessoa muitas vezes não tem uma postura intimidadora, ela se coloca como sendo acessível, mas entra nessa força gravitacional do silêncio, que o silêncio ele cria essa falsa ilusão que o silêncio não vai incomodar, então se eu não falar não vou ser prejudicado, e aí a liderança também, se eu ficar em silêncio, se eu não ouvir nenhuma coisa que causa um tipo de desconforto, melhor que a gente vai tocando aqui, vai fazendo o nosso trabalho, só que aí a organização não cresce, a equipe de trabalho não tem um nível de aprendizado, ideias novas não surgem, enfim, a gente fica estacionado ali naquele mesmo lugar, seja numa zona de ansiedade, ou uma zona de conforto, ou uma zona de apatia, e a zona de aprendizagem fica cada vez mais distante. E aí ela fala também das teorias implícitas de voz, ela constatou durante os primeiros anos do mundo corporativo que as pessoas justamente herdam crenças sobre quando é apropriado ou não se manifestar perante as lideranças. Entre essas crenças batizadas de teorias implícitas de voz e amplamente disseminadas nas organizações, estão alguns exemplos. Primeiro exemplo, não critique nada que o seu chefe tenha ajudado a criar. Então, o chefe criou esses processos e pode ficar ofendido porque ele ou ela é muito apegado a eles, criou ali, o modelo criou um projeto, criou aqueles processos, então a gente não pode fazer nenhum tipo de crítica porque ele pode ficar ofendido. É uma dessas crenças. Outra, não fale nada a não ser que você tenha dados sólidos para te apoiar. Então, apresentar uma ideia ainda não bem estruturada não é uma boa ideia. Então, a gente fica esperando, não, deixou ter certeza sobre isso, então deixou coletar alguns dados, reforçar isso aqui, então, espera ter uma coisa perfeita, até um certo perfeccionismo para apresentar uma ideia. e muitas vezes isso não é necessário. Tem uma ideia, vamos ter a liberdade ali para colocar em discussão, debater, porque outras pessoas vão ter algumas ideias complementares, pode realmente ampliar aquilo que você trouxe como algo inovador, e aí a gente cria um ambiente de inteligência coletiva, inteligência coletiva é exatamente isso, e reforço, trabalho jurídico é um trabalho que demanda inteligência coletiva, não um trabalho individual. Outra crença, não fale, ou fale o mínimo possível se o chefe do seu chefe estiver presente, meu chefe acharia que isso o diminuiria ou questionaria a sua qualidade, então assim, se o chefe do chefe está presente, a gente não pode falar nada ali, fazer nenhum tipo de comentário sobre a organização, alguma crítica, porque isso pode promover um constrangimento, o chefe vai ficar com uma saia justa perante o seu chefe, então isso daí é uma outra crença que a gente desenvolveu ao longo do tempo e está aí nessas teorias implícitas de voz. Uma outra crença, não fale publicamente sobre coisas negativas do trabalho na presença do seu chefe, é melhor falar algo negativo em conversas, desculpa, conversas individuais do que na frente de um grupo com a presença do chefe, uma proibição para se divergir, para fazer algo como se fosse algo ofensivo, você falar alguma coisa negativa, negativa é um sentido livre, de criticar uma ação, falar, eu entendo que isso aqui está errado, é tão saudável a gente ter ambientes dessa forma e aí, repito, não só um ambiente de trabalho, mas um ambiente mesmo nas relações interpessoais, a gente tem que ter uma liberdade para apontar aquilo que precisa ser melhorado e aí a gente desenvolveu muito essa crença que, se a liderança apresente aqui, a gente não pode fazer nenhum tipo de crítica, entra naquele excesso de positividade, não, então todo mundo tem que concordar uns com os outros, então vamos lá, só falar coisas positivas, 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 isso entra naquele, o Byung-Chul Han, é um filósofo contemporâneo, escreve vários livros, vários pocketbooks, aqueles livros curtinhos, e fala no livro da Sociedade do Cansaço, tem um livro também recente, chama Expulsão do Outro, a nossa sociedade está cada vez mais expulsando qualquer aspecto de negatividade, então assim, você vai ali nas redes sociais, é todo mundo ali, é super feliz, realizado o tempo inteiro, a gente só fala, só tem que falar coisas positivas, então o espaço para crítica, para divergência é cada vez menor, a gente não se propõe a escutar o que o outro tem a dizer, a gente se preocupa só em dar respostas, dar respostas, é coisa assim, aquele excesso de, de positividade e uma anulação do que há de negativo, do que haja de divergência, e isso é muito ruim para a sociedade como um todo, isso afeta diretamente a segurança psicológica, e a gente vai entrando, afeta a diversidade, impacta negativamente nesse processo de diversidade que a gente vem construindo, enfim, a gente tem que se acostumar com a existência do outro, com a opinião do outro, com a divergência, ela é bem-vinda, ela constrói. E outra criança, falar muito gera consequências negativas, os superiores ficam ressentidos quando aparecemos demais, quantas vezes a gente não percebeu isso daí, já viu esse movimento, tem alguém que está falando muito, ela está aparecendo muito, não sei o que, aí já entra um movimento ali para poder sabotar essa pessoa de alguma forma, a pessoa não pode aparecer, fica aparecendo que uma pessoa que quando quer falar, quando quer se expressar, acaba gerando uma sensação nas pessoas de que está querendo ocupar o lugar de alguém, mas não é nada disso, a gente tem que parar de ficar levando as coisas para o lado pessoal e realmente liberar as pessoas para falarem, se tem algo a acrescentar, tem algo a dizer, então vamos ouvir e não ficar tanto na defensiva, deixar o ego de lado, ao notar que uma pessoa está aparecendo, está se expondo, ela quer ali falar, quer colocar alguma questão, a gente fala muito em ecossistema no mundo corporativo, nos tempos atuais, mas muitas vezes o que a gente vê é um egossistema, são as pessoas ali ultra vaidosas, preocupadas excessivamente com o próprio ego e se sentem incomodadas, ofendidas quando alguém ali que não está dentro do seu, da sua, da sua equipe, do seu pequeno espaço ali de, enfim, da sua zona de conforto interpessoal, se alguma pessoa ali de fora aparece, começa a falar, isso gera um incômodo, então a gente tem que deixar esse ego, essa vaidade aí, trabalhar isso para que a gente tenha uma capacidade de escuta sem ficar tanto na defensiva, e ativando os nossos mecanismos de defesa. Então a manutenção dessas crenças, gente, prejudica significativamente o que? A produtividade, a inovação e a saúde mental das pessoas. E quais as consequências da ausência de segurança psicológica no ambiente de trabalho? Bom, como a gente já comentou anteriormente, um ambiente com ausência de segurança psicológica, há predominância do medo e do silêncio. Nesse cenário, comportamentos contraproducentes e até mesmo violentos encontram permissão para existir. Quando a gente fala de assédio moral organizacional, o que significa esse assédio organizacional? É quando a própria organização tolera comportamentos assediadores. Está dentro da sua cultura organizacional, uma tolerância com esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Então, o assédio moral não ocorre somente no âmbito interpessoal, ele pode acontecer no âmbito organizacional, quando a organização tolera isso. Isso acontece muito quando a gente tem um ambiente em que a predominância é do medo e do silêncio. O livro da Emend Bonson é organização sem medo. O contrário é organização com medo e é exatamente aí o palco em que comportamentos contraproducentes e violentos encontram permissão para existir. Nós normalizamos tanto esses comportamentos dentro do ambiente de trabalho que quando nos damos conta é uma dinâmica baseada no medo, na humilhação e na ameaça já se instalou e faz parte da cultura organizacional. Então, a gente tem um movimento aqui. De um lado, nós temos pessoas com medo de serem humilhadas, retalhadas ou perderem seus empregos ou oportunidades de crescimento e aí se calam e vão ficando sem vontade de contribuir. De outro lado, temos pessoas que às vezes são até bem intencionadas mas são sem habilidade socioemocional vão se valendo o quê? Das suas posições de hierarquia para conseguir aquilo que querem. Qual que é o resultado aí dessa soma? É uma organização doente e disfuncional com líderes que se iludem acreditando que estão no controle de tudo, né? Lembra que a gente falou há pouco, né? Aquele líder que entra ali e já se coloca nessa postura de que tem que controlar tudo, tudo tem que passar por ele, quem manda aqui sou eu, enfim. Mas ele se ilude acreditando que está no controle de tudo quando na verdade ele está trabalhando e tomando decisões no escuro com seus times calados e aí as consequências também em nível organizacional são muito ruins, muito negativas. As consequências não são somente no nível individual, no adoecimento das pessoas, mas a organização como um todo ela tem impactos severamente negativos. E aí esse ciclo disfuncional cria o quê? Um distanciamento entre as pessoas, as relações são mais distantes, as relações muitas vezes são tóxicas, são conflituosas e o espaço entre os profissionais, os colaboradores vai sendo preenchido por quê? Pelo medo. E aí a gente tem a proliferação de riscos psicossociais que são os fatores psicossociais negativos. Lembra, o trabalho pode ser indutor de saúde ou de doença. Temos fatores psicossociais positivos que levam a saúde ao bem-estar, mas temos os fatores psicossociais negativos que são conhecidos como riscos psicossociais. Eles contribuem ou causam adoecimento psíquico nos profissionais dentro de uma organização. E temos alguns, temos vários exemplos, falta de autonomia no trabalho, ambiente tóxico, assédio moral, seja ele interpessoal, organizacional, assédio sexual, entre tantos outros. E essa motivação pelo medo, a Amy Edmondson faz um comentário interessante, até um pouco jocoso. Ela pergunta, então vamos lá, vocês acham que a motivação pelo medo ela é efetiva? Ela responde, com certeza. Ela é efetiva em quê? Em criar a ilusão de que os objetivos serão alcançados. Mas ela não é efetiva em quê? Em fazer com que as pessoas sejam criativas e apaixonadas pelos seus trabalhos. Em um mundo em que a maior parte do trabalho consiste em colaborar, compartilhar informações, tomar decisões e aprender continuamente a administrar pelo terrorismo e a gente vê muitas organizações sendo administradas pelo terrorismo. Isso é um método completamente ultrapassado, antiquado, contraproducente, tóxico, enfim, vocês podem encontrar vários outros adjetivos. Motivação pelo medo, administrar pelo medo, isso é, não pode ser mais tolerado, mais aceito no nosso mundo do trabalho. E, reforço, precisamos sempre ter isso em mente, que o trabalho jurídico é um trabalho intelectual, é um trabalho que exige criatividade, se a gente não tiver mínimo desses aspectos, dessa carga qualitativa de trabalho, o nosso nível de satisfação vai ser cada vez menor. E a gente vai buscar satisfação em outros tipos de trabalho, porque nós, enquanto seres humanos, nós precisamos disso. A gente tem uma demanda realmente de criatividade, uns mais do que os outros, mas a gente tem essa demanda. e o Domenico De Masi fala muito disso, o trabalho dele, um filósofo italiano que faleceu recentemente, dessa nossa necessidade de exercer um trabalho que seja criativo, um trabalho que seja realmente que nos demande um aspecto qualitativo maior. E aí, esses ambientes, eles passam a ser psicologicamente ameaçadores, esses ambientes preenchidos pelo medo, pelo silêncio, eles consomem a nossa energia psíquica e podem desencadear doenças e transtornos mentais, como síndrome de burnout, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, do sono, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, etc. é um rol muito grande e esse tipo de ambiente, ele é determinante para o desencadeamento desses sintomas, desses transtornos, dessas síndromes. Em resumo, gente, no ambiente desse, todos perdem, as pessoas sofrem, adoecem, as equipes deixam de ter insights criativos, as lideranças deixam de saber o que não está indo bem ou poderia melhorar, todos deixam de aprender e há um desperdício de oportunidades e de aprimoramento e inovação. E aí, os riscos são cada vez maiores de grandes tragédias. por exemplo, os casos de erro médico, que foi aquela pesquisa inicial da Hermed Monson, pessoas podem realmente, a gente pode ter tragédias muito grandes, até acidentes aéreos, acidentes aéreos, a gente lembrar de alguns exemplos, veja o acidente da Chapecoense em 2016, tem um voo da Varig no final da década de 80, que fazia um percurso de Marabá até Belém, são acidentes que tiveram como falha principal aspectos humanos e que poderiam ser evitados caso houvesse um nível de segurança psicológica maior. Lembro que nesse acidente da Varig o piloto cometeu um erro na orientação da bússola. Ele ia de Marabá para Belém e colocou uma indicação errada e foi para um caminho completamente equivocado. Só que ele não teve a capacidade de reconhecer que tinha cometido um erro. E ele tentou contornar ali sem pedir ajuda, sem se colocar na situação de vulnerabilidade porque ele era um piloto muito famoso na época, um comandante muito respeitado e ele ia ter, temeu por consequências negativas. Então ele não assumiu o erro. O copiloto, por sua vez, ao perceber isso, demorou demais para poder comunicar o que estava acontecendo e, enfim, aí houve uma tragédia. O combustível do avião acabou, o comandante, o copiloto, ele até fala no exemplo, ele tentou indicar alguma coisa e o comandante fez um sinal de silêncio que não podia falar por conta da escuta da caixa preta e todos não podiam admitir que estavam cometendo um erro. E a consequência foi a morte de várias pessoas. Um avião fez um pulso forçado, algumas sobreviveram, mas muitas morreram. Então é um acidente aéreo causado por uma ausência de segurança psicológica. Um acidente da Chapecoense, a mesma coisa. O piloto, ele não reconheceu que teria combustível o suficiente, que apostou ali que ia conseguir, enfim, tinha cometido um erro e também não teve a capacidade de assumir o erro na hora certa. Quis mascarar de alguma forma e deu, nunca deu, uma tragédia também de proporções enormes. Então, vários outros exemplos que a gente pode pensar e perceber que se houvesse um nível de segurança psicológica maior, várias tragédias poderiam ser evitadas. E, bom, a gente tem ali nessa tela algumas possíveis consequências dessa ausência de segurança psicológica e ver como que é algo muito importante, que a gente precisa trabalhar urgentemente para que seja cada vez mais presente nos nossos ambientes de trabalho, porque as consequências realmente são muito graves. E aí, como eu já tinha adiantado, como é que a gente pode ajudar a construir uma organização sem medo? O primeiro passo é a gente romper com essa cultura do silêncio e passar a ter uma cultura de escuta e uma escuta que seja genuína. Não é simplesmente a gente colocar como disponível para ouvir uma pessoa, mas o que ela falar entra pelo ouvido, sai pelo outro e a gente não promove realmente uma escuta ativa, que é aquela escuta sincera, a gente para o nosso tempo para ouvir o que a pessoa tem a dizer e dar um retorno digno, agradece por aquela contribuição e faz daquilo algo construtivo. Não é simplesmente falar, beleza, quero te ouvir, me fala o que você tem para dizer, beleza, falou, acabou, morreu ali, não. Essa não é uma escuta genuína, não é uma escuta assertiva, não é uma escuta ativa. Então, a gente precisa realmente ter isso em mente e se colocar não só disponível para ouvir, mas dar uma atenção devida a isso. A pessoa quer falar com você, você pega o celular, já começa a ver outra coisa, você não está escutando. E a pessoa percebe isso. Você vai falar algo, vai comunicar algo a alguém, você percebe quando a pessoa está te escutando genuinamente quando não está. Então, cultura de escuta é uma cultura de uma escuta genuína, não é uma escuta intervencionista, que fica interrompendo o tempo inteiro para colocar o ponto de vista, aquela escuta narcisista também que ocorre muito, não, é escuta ativa mesmo, é escuta genuína. Então, cada vez mais presente no mundo corporativo, inclusive em escritório de advocacia privada e órgãos de advocacia pública, situações como metas inalcançáveis, bastante, hierarquia rígida de comando também e controle comandada por líderes temperamentais que admissam pelo medo, gerentes médios assustados demais para dizer a verdade e colaboradores temerosos de perder seus empregos se derem notícias ruins. Em organizações como essas, baixos níveis de segurança psicológica acabam por criar uma cultura do silêncio. Essa cultura do silêncio ela favorece o quê? Favorece as pessoas que demonstram obediência e conformidade em vez de favorecer aquelas que compartilham preocupações. E aí entra naquilo que a Patrícia colocou que a gente debateu nesse aspecto cultural. As pessoas tendem a acreditar que para ter oportunidades de crescimento profissional, eventualmente para ocupar uma posição diferente, uma posição de liderança, ela precisa ser, demonstrar obediência e conformidade. Muitas vezes isso acontece, as pessoas acabam tendo mais oportunidades mesmo, mas a organização perde, a gente vai ter esses impactos negativos da ausência de segurança psicológica e a gente não dá espaço àquelas que compartilham preocupações. Então está lá, os gestores ouvindo aquilo que eles querem ouvir, até ela fala que no caso as lideranças acabam ouvindo o que querem ouvir, que são boas notícias, aquela coisa lá da bajulação, o culto a essas figuras de liderança, esses elogios sistemáticos, uma concordância ali com tudo que se fala, tudo que se faz, e aí a gente entra num ciclo completamente disfuncional. Essas posições são ocupadas pelas mesmas pessoas ali, esse mesmo estilo de concordância, de administração pelo medo, de cultura do silêncio, então qualquer projeto de diversidade vai por água abaixo, porque, como eu disse anteriormente, o que ocorre na prática é uma proliferação de iguais. Então uma cultura do silêncio não só inibe as pessoas de falar, como também faz com que as poucas pessoas que resolvem apontar problemas não sejam escutadas com a devida atenção e relevância, principalmente quando traz situações desagradáveis ou aquelas verdades desconfortáveis, que são tão importantes da gente ouvir. A gente precisa saber atravessar esse desconforto, ouvir algo que causa realmente, até fisicamente, um desconforto, mas a gente precisa atravessar isso. A gente não está aqui nesse mundo para não ser frustrado para ouvir só aquilo que a gente quer ouvir, para ter só situações agradáveis, desconfortáveis, porque se a gente tiver esse tipo de padrão, esse tipo de pensamento, aquilo que é desconfortável a gente não vai ter capacidade de reconhecer e de assumir, a gente vai negar, vai negar, vai distorcer, e aí isso daí é um fato gerador de inúmeros conflitos, não só internos como conflitos externos também. Então a Amy Edmonton ela destaca uma cultura de silêncio é uma cultura perigosa. Para a voz das pessoas ser efetiva é preciso desenvolver exatamente uma cultura de escuta, uma cultura de escuta, uma escuta genuína. E aí para que a liberdade de falar se torne rotineira, a segurança psicológica precisa ser institucionalizada e sistematizada, isso deve fazer parte da cultura organizacional. e para fazer parte da cultura organizacional a gente precisa das lideranças, a gente precisa do alto escalão, da alta administração das organizações públicas, das organizações privadas, são elas que dão o tom, do tom from the top, que falam muito ali nos pilares dos programas de compliance e realmente as lideranças elas dão o exemplo, as pessoas procuram se espelhar naquilo, tem o que elas falam como algo verdadeiro, então esse exemplo tem que vir realmente dessas posições e um exemplo que não pode ser meramente retórico, simplesmente falar nós agora vamos implantar que nosso ambiente vai ser de segurança psicológica, vou estimular que é a participação de todos, então tem que ser um exemplo comportamental sobretudo, demonstrar com comportamentos de que aquilo realmente é verdadeiro, isso daí faz parte de uma cultura organizacional. Então as lideranças elas têm um papel fundamental nesse processo e podem construir um ambiente de segurança psicológica por meio de três atividades que são interrelacionadas, quando elas criam um palco para essa mudança, essa mudança cultural, essa mudança de mentalidade, quando elas também convidam genuinamente as pessoas a participar ativamente e também quando elas respondem produtivamente às pessoas que se manifestam. O que é criar um palco para mudança? Significa comunicar com clareza aos liderados, à equipe, a todos, uma nova perspectiva para o trabalho, uma perspectiva que seja de aprendizado em vez de simplesmente uma mera execução de tarefas, aquelas metas, alcance de metas, bateção de metas, que significa criar um espaço de aprendizado. Esse espaço de aprendizado permite que todos cometam erros e aprendam com eles, o que é fundamental para uma atmosfera de alta segurança psicológica. Então, a gente acaba trabalhando ali para não errar, para não errar, joga para não perder e quem joga para não perder nem sempre consegue a vitória. Então, vamos lá, vamos humanizar, vamos humanizar os nossos erros e se colocar nessa posição de aprendizado. Então, criar um palco adequado para as mudanças é aplicar essa nova perspectiva, sobretudo ao papel das lideranças, porque na perspectiva convencional, o chefe, ele o que é? Aquela posição, aquela figura que tem todas as respostas, ela dá as ordens, o comando e responsável por avaliar o desempenho dos outros. Essa perspectiva, essa figura, esse padrão de liderança convencional, ele estimula exatamente aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente quer mudar dentro da nossa organização do trabalho, que é o medo de se expor, o medo e o silêncio. Por isso, a gente precisa substituir essa perspectiva convencional por uma perspectiva na qual as lideranças, elas apontam a direção, elas permanecem, elas são líderes, elas estão ali como as capitãs ali da equipe e convidam as pessoas a compreender e melhorar as questões do dia a dia e criam condições para o aprendizado contínuo de todos. E aí, gente, a gente só consegue mudar essa perspectiva se a gente tirar esse egossistema que predomina em muitos locais de trabalho. As lideranças, elas vão continuar exercendo essa posição, mas elas fazem parte do time, elas não são essas figuras ali que a gente constituiu no imaginário, de ser aquela pessoa do comando ali, a pessoa que tem resposta para tudo, que dá ordem, que é responsável por avaliar, que está constantemente avaliando as pessoas, isso daí só gera medo e silêncio. E aí, quando a gente fala em convidar genuinamente as pessoas a participar ativamente, essa etapa significa o quê? que as lideranças, elas precisam exibir duas virtudes essenciais que estão diretamente ligadas a isso que a gente está conversando, uma mentalidade de humildade situacional, porque a liderança não tem, não vai ter resposta para tudo. Então, quando as lideranças demonstram humildade, realmente elas se colocam numa posição de vulnerabilidade, isso é importante, o líder ele não sabe tudo, ele está ali para aprender também. Então, se você se coloca nessa posição, as equipes passam a demonstrar um comportamento mais orientado ao que? Ao aprendizado. Ao reconhecer que somos seres humanos falíveis, damos permissão às outras pessoas para também se mostrarem vulneráveis. Então, isso faz bem para a saúde dos líderes também, se colocar nessa posição de vulnerabilidade, senão, elas passam por um processo também de autocobrança, e vão adoecendo também por conta desse estereótipo que foi criado há tanto tempo e que precisa ser modificado. É uma mudança de perspectiva necessária para todas essas pessoas. E aí, um questionamento constante a fim de escutar o que as pessoas têm a dizer. Isso daí também faz parte desse convite genuíno, dessa humildade situacional. Então, é aquela liderança que faz perguntas, que se coloca numa posição de escuta, uma pergunta motivada por uma curiosidade autêntica sobre a visão do outro ou pelo desejo de dar voz a alguém. A liderança chegar para a sua equipe, chegar para as pessoas, ou em grupo, ou individualmente, e pedir uma opinião, falar, estou precisando de uma ajuda, preciso de ajuda. E realmente precisa. Então, as lideranças precisam passar realmente por essa reciclagem, essa mudança de mentalidade e se colocar como vulneráveis, como pessoas que estão ali para aprender também, porque todo mundo ganha com isso. E essas lideranças vão ser ainda mais respeitadas, porque às vezes tem esse pensamento, essa crença, não se eu me colocar como vulnerável, porque eu tenho que ter resposta para tudo. Então, se eu colocar como vulnerável, as pessoas não vão me respeitar. Pelo contrário, vão te respeitar ainda mais. E o respeito, a confiança, não são construídos através do medo, através do autoritarismo. Isso não quer dizer que as alianças não vão ter as tomadas de decisão, pelo contrário, vão continuar ali tendo, são responsáveis, estão ali liderando as equipes, vão continuar com essa posição importante de tomada de decisão, de algumas decisões que vão agradar algumas pessoas, mas vão desagradar outras. Esse posto, ele está mantido. O que precisa modificar é a postura. Então, a modificação, ela vem justamente por a criação dessa mentalidade de humildade, um questionamento constante, chamar as pessoas para participar, uma participação genuína. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Levar isso em consideração e fazer essa troca com as pessoas, isso é importante demais. E aí, por fim, é responder produtivamente as pessoas que se manifestam. Não basta simplesmente você chamar a pessoa e perguntar a opinião e morrer o assunto. Não, é responder produtivamente. A gente fala muito de feedback no mundo corporativo. É dar um retorno às pessoas. As pessoas estão ali, se encorajaram também, tiveram segurança psicológica para se manifestar, então cabe ao líder dar um retorno, dar uma resposta. As pessoas precisam disso. E essa demonstração, essa resposta produtiva, ela vem através de quê? Da demonstração do apreço. É fundamental agradecer as pessoas que se manifestam. Como é preciso coragem para falar, os que o fazem devem receber ao menos um obrigado, publicamente, como reconhecimento. Obrigado pela sua participação, bacana isso que você falou. e ir construindo, construindo um diálogo a partir disso. É preciso também desestigmatizar o fracasso, elogiar as pessoas, não só pelo resultado, não só pela vitória. Ah, conseguiu uma vitória judicial. Ah, estratégia, a tese foi bem recebida, a gente conseguiu reverter um quadro no tribunal, independentemente do resultado. É preciso elogiar as pessoas pelo esforço. pelo esforço. Estão ali, estão desempenhando o seu trabalho, estão fazendo o melhor que podem. Então, o elogio, ele tem que vir do esforço, independentemente do resultado. Seja uma vitória, uma derrota, a gente não tem que ficar adstrito, refém dos resultados, dessa positividade. Não, vamos lá valorizar esse esforço. E, além disso, a aplicação de penalidades e violações claras dos valores da organização. Repetindo, a aplicação de penalidades a violações claras dos valores da organização. Muitas pessoas, às vezes, têm essa dúvida, a segurança psicológica vai significar que a organização, ali as equipes vão ser permissivas, vão permitir qualquer tipo de comportamento antiético, não vai ter mais nenhuma implicação disciplinar, a gente não pode mais aplicar punições, não significa isso. a gente criar um ambiente de participação, de liberdade de falar, a gente tirar esse aspecto de essa cultura de silêncio, não administrar pelo medo, isso não significa que atos, que condutas, violações aos valores da organização não sejam punidos. Pelo contrário, isso dá uma, a punição a essas situações dá mais credibilidade para a organização, apesar de a segurança psicológica significar a criação de ambiente respeitoso e acolhedor, sim, é um ambiente respeitoso e acolhedor, é um equívoco achar que seja sinônimo de falta de rigor ou que as organizações devam ser permissivas e complacentes. A segurança psicológica é reforçada ao invés de ser diminuída, as pessoas sentem uma valorização mesmo, elas ficam orgulhosas ao ver que determinadas situações, violações claras ali aos valores da organização têm uma resposta justa, que os comportamentos antiéticos não são tolerados, não são permitidos na organização, então não significa complacência de forma alguma, isso não significa falta de rigor, então esse aspecto disciplinar ele continua mantido num ambiente de alta segurança psicológica. E aí, para finalizar, gente, algumas mensagens para fechar, para concluir a nossa aula de hoje, construir uma organização sem medo é uma jornada, ao invés de um ponto de chegada, é aquela valorização do caminho, do processo, é uma aspiração nobre que precisa ser perseguida continuamente, tanto por uma questão ética, quanto também por inteligência organizacional, organizações inteligentes são as organizações com segurança psicológica, organizações sem medo, então é preciso uma mudança de mentalidade, essa mudança de perspectiva, e sobretudo coragem para mudar crenças e hábitos arraigados ao longo de tanto tempo. Eliminar o medo deve se tornar uma missão central para a construção de organizações éticas e de um ambiente de trabalho que seja psicologicamente saudável para todos nós. Obrigado, gente, 10h51, agora cumprimos com o horário, temos ainda um tempinho para a participação de vocês, caso queiram tirar dúvidas, fazer comentários, nessa tela tem alguns dos meus contatos, contato de e-mail, tem um canal no YouTube também chamado Trabalhando com Saúde Mental, tem alguns vídeos lá, não posto com muita frequência, mas de vez em quando coloco alguns vídeos novos, algumas pílulas de conhecimento com temas-chave sobre esse tema da saúde mental no trabalho, ali o meu LinkedIn, inclusive, está errado ali, com ponto com barra Davi Cavalieri, na verdade é barra em barra Davi Cavalieri, enfim, mas se quiserem me achar pelo LinkedIn, vocês conseguem sem maior dificuldade, esse é o meu livro, Compliance e Saúde Mental nas Organizações, que eu mencionei inicialmente, lançado pela editora Dialética em 2023, em agosto de 2023, e estou com o site também, davicavalieri.com, em que eu compilo todos esses trabalhos, tem o link lá para o livro, o LinkedIn, o canal no YouTube, e alguns trabalhos que eu venho realizando sobre esse tema. E agradeço demais a participação, a presença de vocês aqui, deixa eu... Ana Flávia, Caio, Joselita, Rafael, deixa eu ver se eu consigo... Ah, vou manusear aqui. Rafael Rodolfo, obrigado, gente, por estarem aqui presentes, por terem se matriculado no curso, por demonstrar interesse nesse tema tão importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano, não só dentro do trabalho como fora também, nossa vida de uma forma geral, para agradecer novamente a ESA pela oportunidade de parabenizar, por trazer, por âmbito da Escola da Diocacia, um tema tão importante, a gente precisa falar sobre saúde mental em todas as carreiras, todas as profissões, todos os segmentos da sociedade, e fico à disposição de vocês, não só na aula de hoje, nesses minutos que restam, mas sempre que quiserem estar em contato, vai ser um prazer interagir com vocês, tá, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto